O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelou que o clube fechou acordo com o governo de Moçambique para intercâmbio envolvendo a base. O projeto foi capitaneado pelo diretor de negócios internacionais, Juliano Belletti, e vai render 14 milhões de reais aos cofres Celeste. Em live realizada nesta sexta-feira, Sérgio Santos Rodrigues repassou a informação em primeira mão aos sócios e torcedores da categoria Diamante, que pagam mil reais por mês. De acordo com o dirigente, a parceria com o governo de Moçambique terá duração até 2025. A raposa receberá 2,8 milhões de reais por ano. A parcela de 2021 deverá ser paga em fevereiro.